Bom, eu tô gravando mais um vídeo de opinião aqui pro canal. Nesse vídeo a gente não vai tratar de nenhum assunto muito técnico sobre investimentos. A gente vai comentar sobre uma suposta treta que tá rolando aí no mercado recentemente entre o Primo Rico, que é o maior influenciador de investimentos, de finanças do meu nicho, e o Flávio Augusto, que é o bilionário aí da geração de valor, o criador da WiseUp Escola de Inglês, contra o Rayan Santos, que é um cara que fala muito sobre marketing digital lá no Instagram e tem um canal no YouTube aqui também. A minha ideia quando eu comecei a fazer esses vídeos de opinião era tratar de assuntos que me interessavam um pouco mais. Pra quem me segue lá no Instagram sabe que eu nem tava ligado, que essa treta tava acontecendo. Eu realmente comecei a receber perguntas das pessoas que me seguiam e resolvi gravar aqui pra esclarecer. Eu não sou muito ligado nesse mundo de fofoca e de treta. Eu honestamente não me importo muito com isso. E se não fosse por vocês, pela galera do meu Instagram, eu provavelmente nem saberia que essa treta tava rolando. Mas como eu sei que boa parte das pessoas acompanham o Primo Rico, acompanham o Geração de Valor, né? O Flávio Augusto e o próprio Rayan. E eles estão um acusando o outro. As pessoas ficaram meio que em dúvida. Nesse mundo das redes sociais é bem difícil a gente saber em quem a gente pode confiar, né? Quem que tá falando a verdade? Quem que tá mentindo? Quem que é o verdadeiro? Quem que é o picareta? Eu sei que isso pode ser muito difícil. Então eu resolvi estudar, ver o que tava acontecendo pra poder gravar esse vídeo aqui e dar a minha opinião pra ajudar as pessoas que estão confusas, né? Muitas pessoas às vezes estão querendo comprar o curso do Primo Rico ou comprar o curso do Rayan e aí vê essa treta e não sabe mais o que fazer. Então eu espero conseguir clarear as coisas aqui nesse vídeo. Se você gosta desse formato mais casual aqui no canal, vídeos de opinião, sem assuntos muito técnicos, se você acha que é bom pra quebrar um pouco o gelo aí da complexidade que a gente sempre traz pro canal, já deixa um like, se inscreve aí embaixo porque é a forma que você tem pra me falar que você gosta e aí eu continuo trazendo vídeos nesse estilo, beleza? Vamos explicar aqui um pouquinho o que aconteceu nessa treta e depois eu vou dar a minha opinião, tentar clarear aí a mente de vocês. Bom, não é segredo pra ninguém aí que trabalha com internet, que produz conteúdo pra internet, que o Primo Rico e o Rayan já tinham ali alguns atritos desde muito antes, né? Eles não se batem muito, eu acredito. Eles já eram personalidades na internet que ficavam ali trocando algumas farpas, né? Mais por parte do Rayan do que do Primo Rico. Eu nunca vi o Thiago falando muita coisa, mas eu já vi bastante o Rayan soltando algumas farpas pro Thiago Negro. E aí a gente teve recentemente todo aquele caso de manipulação de mercado com a GameStop do fórum lá do Reddit, do WallStreetBets. Eu não cheguei a gravar nenhum vídeo sobre isso aqui pro canal, mas vocês já devem estar sabendo mais ou menos o que aconteceu, né? Foi um grupo que se formou ali no Reddit pra poder manipular o preço de mercado de um ativo lá dos Estados Unidos, a GameStop. E aí eles ferraram grandes fundos de investimento, grandes milionários. Foi uma confusão na época, o Rayan surfou bastante essa onda lá no Instagram, ele produziu muito conteúdo, fez muita piada sobre isso porque tava engajando muito. E nessa época, mais ou menos, o Rayan começou a intensificar as farpas pro Primo Rico, meio que acusando ele de manipulação de mercado, né? Como se o Primo Rico fizesse vários vídeos e manipulasse também o que as pessoas devem fazer, induzissem as pessoas a comprar determinados ativos, a vender determinados ativos, com base no que ele faz, porque ele é uma pessoa que tem um alcance muito grande. E aí nessa época, o Rayan começou a soltar umas farpas mais pesadas pro Primo Rico e o atrito entre eles começou a ficar um pouco maior. Mas essa ainda não é a treta que tá rolando agora, né? Nesse exato momento. O que o Rayan diz que aconteceu, né? Como ele mesmo está contando a história da treta que está rolando agora, a história começa com o Flávio Augusto, que é o cara do Geração de Valor, fundador da WiseUp, né? Uma escola de inglês, um grande bilionário aí que também foi dono do Orlando City, um time de futebol lá dos Estados Unidos. E aí segundo o Rayan, o que ele relata, não dá pra saber se é verdade, o Flávio Augusto se aproximou dele do nada, querendo falar com ele, ligando pra ele, querendo dar alguns conselhos. Segundo o Rayan, essa aproximação foi mal intencionada, né? Porque eles sequer se conheciam, o Flávio Augusto se aproximou dele do nada, e aí segundo o que o Rayan está falando, a real motivação do Flávio Augusto era calar ele. Como assim, né? O Rayan, ele tem uma persona na internet de desmascarador, ele se coloca como o cara que vai desmascarar as pessoas que estão mentindo por aí. E aí segundo o que ele fala, ele desmascarou o Primo Rico, desmascarou vários outros empresários, empreendedores, investidores, que eram amigos do Flávio Augusto, e o Flávio Augusto também tinha um passado escuro aí que ele queria esconder, e aí ele ficou com medo que o Rayan chegasse nele e desmascarasse ele também, assim como ele fez pro Primo Rico, falando ali que o Primo Rico incitava a manipulação de mercado, e todas as outras acusações que ele também levantou. E aí o Flávio se aproximou dele pra fazer ele calar a boca, pra ele não chegar no Flávio Augusto, porque o Flávio Augusto também tinha coisa pra esconder e tava com medo que o Rayan desmascarasse ele. Essa daqui é a explicação que o Rayan dá. E aí ele fala também que nessas reuniões que ele teve com o Flávio Augusto, eles chegaram a gravar um podcast também, o Flávio Augusto pediu pra ele parar de acusar o Primo Rico e outras pessoas ali que também estavam envolvidas, né, de forma secundária, que o Rayan também estava atacando e também eram amigas do Flávio. E aí supostamente os dois fizeram um acordo, né, o Rayan ia parar de ser esse cara treteiro, que fica desmascarando todo mundo, xingando todo mundo, e em troca o Flávio Augusto ia ajudar ele a se tornar o primeiro bilionário negro do Brasil. E que depois de cinco anos, que seria o prazo pra ele alcançar esse bilhão aí, eles se juntariam pra fazer o bem, né, criar uma ONG, fazer algum projeto de caridade, não sei muito bem o que é que eles acordaram. E aí a treta de verdade começa depois dessa reunião que ele teve com o Flávio Augusto, porque o Rayan relata que, se eu não me engano, três ou cinco dias depois que ele teve essa reunião, que ele fez esse acordo sigiloso com o Flávio, que ele ia parar de atacar as pessoas e o Flávio ia ajudar ele a se tornar um bilionário, o Rayan relata que ele recebeu um processo na casa dele do Primo Rico, do Tiago Negro, no valor de um milhão de reais. Ele não revela exatamente o que o Primo Rico estava processando, mas eu acredito que deva ter alguma coisa a ver com as acusações de manipulação de mercado na época lá da GameStop, ou alguma outra acusação falsa, né, não tenho como provar, mas eu acredito que o Rayan também não tem, então seria uma acusação falsa contra o Primo Rico. E aí o Primo Rico acabou processando o Rayan nesse valor de um milhão de reais, que inclusive eu não faço a menor ideia de como é precificado, né, como é que você define qual é o valor do processo que vai chegar na sua casa, enfim, não sei, mas também não importa. E aí qual que é o problema aqui, o conflito de interesses, entre aspas, né, o Rayan diz que fez um acordo com o Flávio pra ele parar de atacar o Tiago Negro e outras pessoas, em troca o Flávio ajuda ele a se tornar um bilionário, e cinco dias depois ele recebe um processo do Primo Rico. Num primeiro momento, ele diz que pensou que fosse coisa só do Primo Rico, que não tivesse nada a ver com o Flávio, que o Flávio nem tivesse conversado com o Primo sobre essa trégua, né, vamos colocar assim, e o Primo Rico tivesse atacado o Rayan sozinho. Só que aí depois de conversar com seus advogados, o Rayan começou a relatar que o Flávio traiu ele, porque os advogados dele acabaram descobrindo que o Flávio, o Geração de Valor, e o Primo Rico eram sócios. E aí teria sido por causa disso também que o Flávio Augusto tinha se aproximado do Rayan e pedido pra ele parar de falar mal do Tiago Negro, parar de falar mal dos outros, de ser treteiro. Eu não sei muito bem também como que os advogados do Rayan descobriram isso daqui, que o Flávio Augusto e o Tiago Negro são sócios, vai ver os advogados dele são uma espécie de Sherlock Holmes ou algo do tipo, mas tudo bem. Eu só tô relatando aqui o que veio da boca dele, não tô falando o que eu acho que aconteceu, até porque eu não tenho prova de nada. Mas foi a partir daí que as coisas começaram a se intensificar. O Rayan ficou puto porque recebeu um processo do Tiago Negro logo depois de ter feito aquele acordo com o Flávio, e aí ele descobriu que o Flávio era sócio do Tiago Negro, e viu que o Flávio Augusto tava traindo ele, tava fazendo uma espécie de complô pra ferrar ele, por sei lá qual o motivo, e aí ele começou a investigar mais com seus advogados, e descobriu várias coisas sobre o passado e o presente do Flávio Augusto. Ele chegou a relatar que o Flávio Augusto tinha feito besteira aí no passado, tinha envolvimento com o FBI, né, dando a entender que era alguma coisa criminosa que o Flávio tinha enterrado pra ninguém descobrir. Ele chegou a induzir ali também a ideia de que a WhatsApp do Flávio Augusto estava falida, e era por isso que ele estava organizando a casa pra fazer um IPO, né, pra listar a empresa na Bolsa de Valores. E aí isso também entraria como parte da motivação pela qual o Flávio Augusto procurou o Rayan, né, pra fazer a reunião com o Rayan, porque se o Rayan descobrisse que a WhatsApp estava falida, isso daí seria ruim pra credibilidade do Flávio, que é visto como um dos maiores empreendedores e empresários do Brasil. Enfim, o Rayan começou a fazer acusação atrás de acusação, tanto pro Flávio Augusto, quanto pro Primo Rico. Ele chegou a falar, inclusive, que o Flávio Augusto vendeu um carro defeituoso pra ele, que tava com algum problema no motor, né, o Flávio Augusto tem ali carros de luxo, algum carro ele vendeu pro Rayan, e esse carro tava com defeito, né, ele chega a fazer esse tipo de acusação. A treta é basicamente essa, né, ela tá rolando ainda, eu acredito que nem o Flávio Augusto nem o Thiago Nigro tenham respondido ou falado alguma coisa, mas ela ainda está rolando, o Rayan ainda fala frequentemente sobre esse assunto. E, mano, honestamente, eu acho bem difícil acreditar nessa história, eu acho bem difícil acreditar no Rayan, pra ser sincero. E isso não tem muito a ver com o que eu penso sobre a forma que ele atua na internet, eu nem cheguei a expressar a minha opinião aqui sobre o conteúdo, sobre a índole dele, sobre a forma que ele usa, as estratégias que ele tem ali pra crescer na internet, eu não acho que tem muito a ver com isso, mas tem algo a ver com aquela parábola do menino que mentia, né, do pastor que mentia sempre, do lobo estar chegando, todo dia ele falava que o lobo estava vindo e nunca era de verdade. Aí quando o lobo de fato veio pra matar ali todo o seu rebanho, ninguém acreditou nele, porque ele sempre mentia, então pensaram que era mais uma mentira. A história é mais ou menos assim, não sei se eu usei os personagens corretos, mas você provavelmente conhece aí, sabe do que eu tô falando. E eu acho que é difícil acreditar no Rayan, porque ele é justamente esse menino que mente, né, é muito difícil você acreditar no menino que mente que o lobo está chegando. A estratégia de crescimento do Rayan na internet é basicamente pautada em gerar polêmica, em criar confusão, em arranjar briga por aí, em falar qualquer coisa por engajamento. Então é muito difícil a gente acreditar que dessa vez é algo verdadeiro quando todas as outras foram só estratégias que ele utilizou pra engajar, pra ganhar público, pra chamar a atenção das pessoas e crescer. Eu ainda acho bem estranho ele ter levantado tudo isso pouco antes do Primo Rico fazer o grande anúncio que ele fez aí nessa semana, né, na data que eu tô gravando esse vídeo, o anúncio foi feito ontem, foi um anúncio que ele levou dois meses aí preparando, dizendo que era o maior anúncio da vida dele, o maior projeto da vida dele, que o mercado financeiro nunca mais seria o mesmo. Ele anunciou uma plataforma, né, sobre finanças com vários professores diferentes. Eu acho estranho o Rayan ter feito isso pouco antes do Primo Rico fazer esse anúncio, né. Vai ver, ele já esperava que o Primo Rico ia ter uma audiência muito grande durante esse momento, porque ele tava induzindo a curiosidade da galera há mais de um mês, e aí ele decidiu criar essa narrativa. Enfim, não tenho como saber, mas eu acho difícil acreditar, né, pra mim é a história do menino lá que mente. Ele pode até estar falando a verdade, o Flávio Augusto e o Primo Rico podem até ter enganado ele, traído ele, qualquer coisa do tipo, mas é difícil acreditar porque ele sempre mente, né. É a história do menino que mente sobre o lobo. Eu não conheço o Primo Rico pessoalmente, muito menos o Flávio Augusto, mas eu conheço algumas pessoas que já conversaram ou conhecem o Primo Rico pessoalmente, e as opiniões delas são sempre muito positivas. Todo mundo fala que ele é um cara muito legal, um cara muito honesto, um cara que se preocupa muito com os outros e tenta ajudar as pessoas. Eu não conheço ele pessoalmente, mas esse é o feedback que eu tenho de algumas pessoas que eu já conversei ou conheço e que já conversaram ou conhecem ele. Então eu não sei muito bem o que pensar, não dá pra saber aqui qual lado tá falando a verdade, qual lado tá mentindo, né. Na realidade, não dá pra saber se o Rayan tá falando a verdade ou se ele tá mentindo, porque até o momento que eu gravo esse vídeo, ele é o único lado falando. E pra ser bem honesta, eu também não consigo enxergar o que o Flávio Augusto ou o Primo Rico teriam feito de errado pra ter traído o Rayan, como ele alega, né. Ter enviado um processo por causa de uma falsa acusação, é uma traição, eu não sei, né. Talvez seja algo demais, não precise de um processo pra resolver algo do tipo, talvez, mas eu não vejo que isso daqui seria uma grande traição, um grande problema, um grande crime cometido pelo Primo Rico. E eu não acredito que o Flávio tenha sido tão dissimulado assim, ao ponto de se aproximar do Rayan pra induzir ele a parar de falar com o Primo Rico e depois enviar um processo. Eu não vejo muito sentido nessa história, mas fica aí em aberto pra gente ver qual que vai ser a conclusão da história. Eu acho que é basicamente isso aí que a gente tem pra falar sobre os dois lados da história, realmente não tem como chegar numa conclusão, mas eu espero que eu tenha clareado um pouco aí a sua mente pra você entender um pouco dos dois lados. Eu não vou afirmar aqui em todas as palavras qual lado que eu acredito mais, mas eu acho que a minha opinião ficou bem evidente aqui, qualquer pessoa consegue inferir a partir do que eu falei, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, eu queria te pedir aqui mais uma vez pra deixar o like aí embaixo, se inscrever no canal. Esse formato aqui de vídeo de opinião eu tô gostando muito de gravar, então o seu apoio também fortalece bastante pra eu continuar trazendo pro canal. Aqui na descrição eu vou deixar todos os meus links, incluindo do meu Instagram. Me segue lá também que eu posto todos os dias muito conteúdo de qualidade e aqui na tela agora vai estar aparecendo algum vídeo aí interessante pra você assistir na sequência também. Eu sou João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você num próximo vídeo.